A pergunta do comentarista Pascual é como parar o time do Fortaleza. A falta mesmo é de como parar o time do Fortaleza. Um time que está imbatível no Campeonato Brasileiro, não perdeu nenhum em casa, está invicto a 10 jogos sem perder. E muitos, e muitos, e muitos elogios ao time de Voivoda que está detonando. Ninguém segura o leão. Como parar o Fortaleza? E a crise do Corinthians, a situação no Corinthians está bem complicada. Deixe o seu joinha, o seu comentário, se inscreva, créditos ao ESPN Brasil, vamos para o vídeo. Vaga na Libertadores do Brasileiro ou ganhar a Sul-Americana? Que eles foram para a final e perderam para a LDU. E ele falou o título. O título internacional é algo gigante. O Fortaleza de novo é um dos principais candidatos na Sul-Americana, mas um brasileiro brigando pelo título eu acho uma coisa gigantesca. Como é que você acha que o Fortaleza vai encarar esse brasileirão? Primeiro, o que significa essa liderança para você, Pascual? E segundo, como é que vai encarar essa reta final, até em relação à Sul-Americana e tudo mais? Eu encaro, por exemplo, uma liderança desse tipo com absoluta tranquilidade, sabe? Até porque o Mauro que está aqui, já tem um tempão que ele tem que falar, gente, vocês não estão reparando, mas o Fortaleza está chegando. O Fortaleza era quarto ou era quinto? Ele falava, vocês não estão reparando. Os jogos a menos e tudo, né? Está chegando. O Fortaleza está chegando, vocês não estão reparando. Vocês têm que ver como é que é. O Fortaleza tem jogo a menos, já está apertando os outros. Se tem jogo a menos apertando os outros, foi chegando. Não é nem falta de percepção dos adversários, muito pelo contrário. A falta mesmo é de como parar o time do Fortaleza. Como você vai executar o trabalho de parar. Agora, eu enxergo da seguinte forma. Um time que tem a longevidade no treinador, quatro temporadas. Todo mundo já quis, todos, eu vou falar no plural, todos já tentaram tirar o Voivoda de lá. Todos. Todos. Não conseguiram. Né? Teve até uns gigantescos que tentaram, não conseguiram. Porque ele disse que a frase que ele usou numa entrevista me chamou a atenção. Não, eu prefiro sair de manhã e levar minha filha na escola, eu tenho tranquilidade para isso aqui. Então, ele busca a tranquilidade, a paz. E ele tem paz, tranquilidade, tem o apoio, tem principalmente um aporte dos dirigentes e dos próprios jogadores que entendem o que ele pede e conhecem o trabalho dele, sabe que dele pode se esperar um trabalho bem feito. Agora, o time vai jogar bem, vai jogar mal, isso faz parte da vida. É do ser humano. Um dia você está bem, um dia você não está mal. Um dia você consegue, um dia você não consegue. É assim mesmo. Isso se chama jogo. E no jogo você pode ganhar e pode perder. Né? Se chama jogo. Aí, o que faz o Fortaleza? Vai caminhando, vai jogando. Em casa vem, em casa vem, em casa vem e só vai encaçapando. Vem em casa, só vai sair fora, busca resultado. E aí, o que acontece? Treze vitórias consecutivas em casa, Pascoal. Treze. Não. No brasileiro... E aí, o exemplo do Botafogo, tem volante que não acaba mais. Pedro Augusto, que perde o gol contra a LDU, lá na disputa, está arrebentando. Rosseto, que nem entrou jogando no último jogo contra o Rosário Central, arrebentando. Aí tem o Zé Wérison. Aí tem o... Zé Wérison nem joga. Tem o Hércules. O Hércules joga demais. Aí tem o Sacha, que entra ali. Aí você tem o Moisés. Aí você tem os quatro de fora. Porque Tino, o Lucero, tem o Cardona e tem o Kusevich. Cara, o Tinga que nunca acaba. O Tinga eu achei que ele tivesse 60 anos. O Tinga só tem 30 anos. Tem 29 anos. Em 2016, eu sou técnico do Ceará, o Tinga já estava no Fortaleza. Então, olha como um trabalho, ele vai... E a torcida, quando eles perdem para a LDU, o torcedor do Fortaleza estava aplaudindo. Porque eles entendem que é um projeto. E aconteceu com quem isso? Atlético Paranaense. Foi crescendo, 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 até que começou a beliscar também os títulos. Eu acho que inevitavelmente no Fortaleza isso vai acontecer também. É, talvez, eu acho que, se você falar assim, mas ele tem suporte para campeonato de 38 rodadas? Claro que tem. Nós já estamos na vigésima quarta. Não está faltando muita coisa para terminar o campeonato brasileiro. Falta o quê? São 14 jogos que faltam para terminar o campeonato brasileiro? Depende, tem uns que tem 23 jogos, outros que tem 24, né? Para o Corinthians, 14, para eles, 15. Tem gente que falta 14, acho que para o Fortaleza faltam 15. Acho que 15, é, deixa eu ver aqui. Não está na parte inicial do campeonato. Ele não está sendo o líder do campeonato com duas rodadas, com três rodadas. Ele está sendo o líder do campeonato na vigésima quarta rodada. Isso quer dizer o seguinte, poxa vida, ele tem mais 14 rodadas, teoricamente, 14 rodadas, para garantir a liderança do campeonato. É difícil? Claro que é difícil. Tem suporte de elenco para fazer isso? Eu até acho que tem. Até acho que tem. Mas a gente tem que reparar que os adversários do Fortaleza na busca pelo título brasileiro, os adversários são o primeiro adversário, Botafogo. Segundo adversário, Flamengo. Terceiro adversário, Palmeiras. E o Palmeiras só tem um campeonato para dar satisfação para a torcida. Já saiu dos outros. O Botafogo deixou escapar a temporada inteira, o campeonato brasileiro do ano passado. Ah, mas o Botafogo também está na Libertadores. Entendo. E tem um confronto gigante contra o São Paulo. Entendo o Botafogo. Entendo o Flamengo, que eu acho que pelo elenco que tem, pode conquistar a tríplice e coroa. Então, olha o nível de adversário que tem o Fortaleza, para a gente apontar o Fortaleza como... O que aumenta a grandeza do Fortaleza nesse momento. Portafogo, jogou mais vezes do que o Flamengo. Sim. E nunca vi o Voivoda ficar reclamando de calendário como eu ouço de outros técnicos, certo? Certo. A logística para o Fortaleza... É o time que vai viajar, né? É muito mais complicada. E vai, e volta, e vai, e volta, e não perde. E não reclama. Claro que estão cansados. Estão. Mas tem time aí que está menos cansado e reclama mais. Jogou menos e reclama mais. Espetacular em termos de contratação. O segundo maior atilheiro do Brasil, depois do Pedro, está lá. Como é? Toca no Caleri, que é gol? Toca lá no... E é exemplo do Voivoda, o João Ricardo também não foi embora, hein? Está pegando pra caramba o goleiro. E ele teve proposta para sair para time grande e não foi. Ficou e renovou. A comunidade lá que funciona. Esse dia teve uma reportagem muito bonita sobre o Voivoda, explicando que ele já fez uma espécie de comunidade para os gringos que chegam, para os caras se adaptarem rapidamente, que ele fala espanhol, ele já se une, se reúne, o cara logo se sente em casa. E ele escolhe muito bem. Ah, estou precisando do lateral direito, ele tem um olhar para essa América do Sul aqui, sensacional. Então, o Fortaleza, o que eu acho é que os outros continuam pensando, ah, o Fortaleza está lá, como é aquela história? Alguém botou lá, mas ninguém... Ficou de um jabuti na árvore e tal. Como ele subiu, ninguém sabe. Mas alguém pôs ele lá. Puro mérito, mérito, mérito. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente mantém esse assunto de Fortaleza e Corinthians, mas na verdade, Corinthians que tem notícia importante da última hora. A primeira notícia saiu aqui com os colegas do Globosport.com, a reportagem da ESPN já confirmou também, de conselheiros entrando com um pedido de impeachment contra o Augusto Melo do Corinthians. Vou ler aqui. Um grupo de 90 conselheiros protocolou no fim da tarde desta segunda-feira, no Parque São Jorge, um requerimento pedindo a abertura de processo de impeachment contra o presidente do Corinthians, Augusto Melo. O documento foi endereçado a Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Clube. O grupo que assina o pedido de impeachment conta com membros de diferentes alas da política alvinegra e se classifica como apartidário. Aqui a nota se estende um pouco mais. Entre os conselheiros que decidiram aderir ao movimento, aparecem nomes importantes da política corintiana. É ex-presidente Mário Gobi, por exemplo, que comandou o clube de 2012 a 2015 e se pronunciou sobre a iniciativa. O movimento de reconstrução nada mais é do que uma ação apartidária e tudo mais. Mas, repito, a informação do Globosport.com, confirmada pela ESPN, a gente está falando de um Corinthians que segue vivo em Sul-Americana, em Copa do Brasil, numa situação dramática no Brasileiro, no Z4. A gente estava debatendo isso agora, uma tabela dificílima pela frente e com uma situação muito efervescente fora de campo. Pascoal, você que conhece muito bem Corinthians, Mauro conhece muito bem o Corinthians. O impacto disso, assim, a situação política efervescente já vem a meses. Esse é mais um capítulo. Talvez um grande potencial ainda mais de explosão. O que isso impacta nessa segunda metade do ano, Pascoal? Tem gente que diz assim, não, isso aí dentro do time de futebol não cria impacto. Mas toda a instabilidade da diretoria, toda a instabilidade gerada pela direção do clube, no caso, pelo presidente do Corinthians, ela impacta diretamente o elenco de futebol. O presidente do Corinthians, ele pelo menos teve o discernimento de fazer duas ações que eu entendi como corretas. Primeira ação, ele acertou todos os salários que estavam pendentes. Segunda ação, ele pagou adiantado no mês passado. Então, isso aí já trouxe uma certa tranquilidade para o elenco. Os jogadores estão tranquilos nesse aspecto. Mas no aspecto de você olhar e ver a administração do clube, o jogador olha e não sabe o que vai acontecer. Você não tem uma certeza de que você olhar, por exemplo, o que acontece... Não vou falar no Botafogo, porque tem dono, no Cruzeiro, porque tem dono. Mas vou falar, de repente, no Palmeiras, o que acontece no Palmeiras. No São Paulo, o São Paulo tem enormes dificuldades financeiras. Enormes. Mas os caras sabem que o presidente do São Paulo está ali e está matando no peito e jogando, matando no peito e saindo para jogar, no meio de todas essas dificuldades. Mas tem uma janela para contratar alguém, o São Paulo tem muita dificuldade para contratar, porque não tem dinheiro e está tentando se arrumar. Então, os jogadores entendem essa situação. Agora, no Corinthians, é muita instabilidade. E essa instabilidade pode gerar e gera mesmo as dificuldades encontradas por alguns jogadores. Eu acho que o aspecto psicológico influi demais. Aqui, o jogador de futebol não é só correr, ter força, ter força física para jogar, qualidade técnica. Se ele não estiver legal aqui, as coisas não estiverem indo bem aqui na cabeça dele, ele não consegue executar. Porque ele pode até pensar, mas o corpo não vai executar. Ou o corpo pode até executar, mas ele não consegue pensar. São as coisas que acontecem no futebol. Agora, falando desse impeachment, do que acontece no Corinthians, esse é um processo muito longo. Sim. Esse não é um processo para acabar em uma semana, ou acabar rapidamente. Esse é um processo muito longo. E o presidente do conselho do Corinthians, o Romeu Tuma Jr., vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Porque entregar 90 conselheiros entregando esse pedido é um número significativo. E a insatisfação dentro do clube, ela é muito grande. Você sabe que no Corinthians, no Palmeiras tem o Pátio dos Milagres, onde tudo acontece. No Corinthians tem um lugar que chama Senadinho. Ali, na entrada que você vai chegar para o ginásio, os caras ficam sentados naquelas cadeiras ali, chama o Senadinho. Ali é que tudo acontece. Ali é que tudo acontece. O cara pode ser bom, pode ser ruim, pode ser... Ali é que acontece. Então, os caras do Senadinho, eles já estão há um tempo, há meses, comentando esse impacto do impeachment. Eu já até tinha dito aqui há alguns meses que estavam pensando nisso. E o presidente do conselho deliberativo, o Romeu Tuma, disse que é raríssimo isso acontecer e a dificuldade é muito grande. Porque passa por uma comissão, para a comissão fazer... Para apurar se esses fatos são realmente aqueles que podem criar impeachment do presidente. É muito difícil isso acontecer. É muito difícil, mas está feito o pedido. Isso significa que as pessoas do Corinthians, os dirigentes, os conselheiros, não estão concordando com o que está acontecendo no clube. Não estão concordando com as páginas policiais a todo momento. Não estão concordando com os bloqueios financeiros a todo instante na conta do Corinthians. Nesses últimos tempos, o Corinthians gerou 300 milhões de negócios. Mas esse dinheiro todo entrou no clube? De tantos problemas que tem na justiça? É isso que os conselheiros cobram. As administrações passadas também têm lá a sua culpa nisso. Mas essa última, especialmente essa última, tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. Mauro, quero te ouvir também, mas só uma questão prática do que é esse processo. Caso seja confirmado, como disse o Pascal, tem aí um tempo para correr tudo isso. O Osmar Stabili assumiria o cargo e teria 30 dias para convocar uma eleição indireta, na qual apenas os conselheiros vitalícios, ou com pelo menos dois mandatos, poderiam votar. Quero te ouvir também sobre a novidade dessa última hora. Eu acho assim, está demorando isso acontecer. Esse processo vai acontecer, tem que acontecer. E aí o presidente atual vai se defender. Se ele se defender, ok, para com isso. Porque, como diz o Pascal, faz dois meses, três meses, desde que teve o problema com a Bet. É isso. Esse é o problema maior de lá. Na argumentação agora, nessa entrada desse pedido aí desses 90 conselheiros, eles colocam lá também o desentendimento que ele, como presidente, teve com o torcedor do Cruzeiro, que não é para isso, estraga a imagem do clube, vai brigar com a torcida, sabe, o time está ruim, aceita, engula e tal. Mas isso é pequeno. O que é grande lá é a história da Bet. E é isso que não ficou claro até hoje. O próprio vice, o Armando Mendoza, né, ele deu o depoimento, dizendo que avisou o presidente, acha que teve a omissão do Augusto Melo em tomar providências, quando se imaginou que tinha uma, tinha laranja aí no meio e tal, então, é tudo em cima desse processo. Então, dá aí uma coisinha aqui, ah, você comprou o cara ali ou não pagou isso aqui, é uma gotinha d'água. Na verdade, é tudo porque o presidente disse que não tinha intermediação e depois apareceu a intermediação. Agora, tem que acontecer isso. O turma está, sabe, segurando. O turma está segurando, vamos ver, querendo poupar nos quentes, mas vai chegar a hora que ele tem que colocar isso para frente. E aí, eu não quero dizer que ele vai sair, o presidente, mas ele vai ter uma oportunidade de se defender. E ele, uma vez se defendendo bem, ok, aí acaba essa história e a vida que segue. Mas se ele não conseguir se defender, ele cai, aí vai todo esse processo. O Romeu vai passar isso para o conselho, aí tem cinco dias para os caras votarem, tem que ter também anuência de sócios, tem um processo aí um pouco demorado, mas não acho que é muito não. Se a coisa fosse para frente, se tivesse ido para frente lá, quando estourou, que o Rubão botou a boca, o próprio Armando Mendonça, repito, também falou em omissão do presidente, isso já tinha sido resolvido de dois meses para cá, até para a gente saber se ele vai ficar ou não. Então, repito, não estou falando que ele vai sair por causa disso, mas eu acho que o processo precisa sim existir para que ele tenha a oportunidade de se defender e aí termina com essa história. Ou ele sai, ou ele fica e ninguém perturba mais, entendeu? Agora, ficar enrolando, protelando isso e cada vez que o time perde um jogo, aí que se, onde é que é que reúne lá, Pascoal? O Senadinho. É, o Senadinho, aí que o bicho pega mesmo, porque medo de ver o time só emburacando na tabela. Agora, tem... O rebaixamento pesa muito nisso aí, a possibilidade... Não, a possibilidade, os caras querem tomar a atitude antes, não sei se... A pressão para ser campeão é gigante, a pressão, quando está para cair, é dez vezes pior. Pior ainda. E quando é para ser campeão, o cara se cuida, o cara sai menos, o cara come melhor, o cara deixa de beber, o cara treina melhor, porque chega um momento da competição que ele não ganha mais nada, mas ele perde se ele não se cuidar. Agora, a pressão, quando é para cair, o cara não dorme, o cara não come direito, o cara... E aí ainda o Pascoal, né, o Mauro que falou que ele ainda está pagou, adiantado e tal, tem essa questão. Na maioria das vezes não paga, fica sem receber também. E aí vai piorando, então... Não quer dizer que ele... Enquanto o Fortaleza nada de braçada, lá no Corinthians está uma crise, agora é pé de um impeachment do Augusto Melo, aonde vai estourar essa bomba complicada a vida do Corinthians, né? Deixe seu joinha, seu gostei, se inscreva no canal para ajudar, até o próximo vídeo.